E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News Promoções e nesse quadro eu trago games que estão grátis durante esta semana ou na semana que passou e também alguns games que estão com desconto. Lembrando que esse Tech News Promoções é um especial de Natal. Então vamos lá para os games que estão grátis. Começando aqui por esse game, o Alien Breed. É bem tranquilo, vem aqui, preenche esses campos e resgata o game para você ativar aqui na Steam. Eu não sei se eles dão uma key ou se você linka na sua conta da Steam, mas é só seguir o passo a passo que não tem erro. Próximo game, esse aqui é o Murder Miners. Mesma coisa, coloca aqui os dados, no caso o e-mail, curte aqui as fanpages, clica aqui em Enter e resgata o game para você. Tem também aqui o game Dogfighter. Mesmo processo, coloca o e-mail, curte a fanpage, segue no Twitter, clicou em Enter, o game é seu. Tem também o Alien Minding, coloca aqui os seus dados. Mesma coisa, é o mesmo site que está dando vários games. Já aqui no GOG.com, eles estão dando esse game aqui, o Buy Menense. O game é pago, mas está grátis aqui no site. É só criar uma conta no GOG e adicionar o carrinho. Não precisa pagar nada. Está totalmente de graça. E tem também o Shadow, que está de graça aqui. Esse game era para 360, Xbox 360 e agora está de graça para o PC. Tem também o game Gavin. Aqui é só seguir o passo a passo e resgatar o game na sua conta Steam. Tem também um game aqui na Origin, que é o Jade Empire. É só alugar na sua conta Origin, clicar e adicionar aqui o download. E o game é seu. E por fim, o game King Dreams. Mesmo processo, segue o passo a passo aqui e o game é seu. E agora, alguns games que estão com desconto. Aqui na Nuvem, tem uma promoção aqui de Natal, Trenó Nuvem. Vai do dia 18 até o dia 31. Por exemplo, tem o Dirt Rally, o último lançamento da franquia Dirt. R$ 76,00. Um jogaço, vale muito a pena. Tem também Fallout New Vegas por R$ 3,00. Far Cry 3 por R$ 19,00. Evolve R$ 36,00. É um jogo que não foi muito bem aceito, mas é um jogo bacana. Vale a pena pegar sim. Tem várias promoções aqui bem legais para diversos tipos de gostos. Tem até o GTA V por R$ 69,00. E também tem algumas promoções aqui na Steam. Aqui, ó. Futebol Manager, R$ 2016, R$ 74,00. A franquia COD com diversos descontos, até 50%. O que mais que tem, ó? Age of Empires, R$ 7,00. Aero Truck Simulator, R$ 7,00. GTA V, R$ 59,00. E assim vai. Muita coisa legal para você comprar e se divertir aí no PC. Lembrando que todos os links estão na descrição, tá? E, na verdade, todos os links estão no post, né? E o link do post está na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News Promoções. O Natal chegou na loja do Tecnogia. São diversas promoções de descontos para YouTubers. Uma das promoções é o Natal do YouTuber Iniciante. São oito produtos. Sete desses são cursos. E o pacote está muito barato. De R$ 213,00 por apenas R$ 48,90 em até 12 vezes. Links na descrição.